Tchau, tchau pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou trazendo mais uma outra novidade aqui, tá? Essa novidade vamos aprender sobre as preposições simples. Então, são nove, agora, dunque, sono nove, toda atividade estará completa, preposições simples, que seria preposiciones simples, tá? As preposições simples, tá? Lê preposições simples, são, são, de, a, da, em, com, su, per, tra, fra, ok? Tá? No canal, no YouTube, JB Channel. Conto com vocês, porque ali, vocês encontrarão todos...